O presidente Lula chega logo mais em Belém, no Pará, onde participa de um evento sobre a Conferência do Clima, que será em 2025. Belém vai sediar a COP30. Lula também vai participar de um almoço com a presença do deputado cotado para assumir o Ministério do Turismo. Celso Sabino é do Pará. Pedro Teixeira acompanha o presidente. Opa, tá aí pertinho da Estação das Docas. Conheço bem, hein? Tá na minha cidade, Pedro. Vai tomar um pato no Tucupi, um tacacá, programação extensa por aí, acompanhando a agenda do presidente Lula. Traz pra gente os detalhes, os destaques. Bom dia pra você. Tudo bem, Carol? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha neste sábado aqui na CNN. Tô na tua área aqui no Porto Futuro, na região portuária aqui de Belém, onde vai acontecer daqui a pouquinho o evento de lançamento oficial da COP30, que vai acontecer aqui na região norte do país, em Belém do Pará, em novembro de 2025. Este é o pontapé inicial que vai contar com a presença do presidente Lula, também do governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e de diversas outras autoridades. Entre elas, o possível futuro ministro do Turismo, o deputado Celso Sabino, que é aqui do Pará. Ele vai participar de um almoço com o presidente Lula, almoço promovido pelo governador do estado, depois deste evento que começa às 11h30, aproximadamente, daqui sete minutinhos. Isso porque, Carol, vai tão atraso, porque o presidente Lula foi pra uma outra cidade aqui do interior do Pará. Ele foi pra Abaetetuba, que fica aproximadamente 200 quilômetros aqui de Belém. Ele participa de um evento de lançamento do Minha Casa Minha Vida, entrega de 222 residências lá do Minha Casa Minha Vida no interior do estado. Chega daqui a pouquinho de helicóptero aqui na região portuária de Belém para participar deste evento de lançamento oficial da COP30. Falando um pouquinho do almoço que acontece depois deste evento, que é um almoço bastante aguardado por todos nós, mas, afinal de contas, é a primeira oportunidade do presidente Lula com o possível futuro ministro, o deputado Celso Sabino, para que eles possam, eventualmente, conversar com mais privacidade. Falando da substituição, Carol, nos últimos dias, nesta última semana, eu conversei com pessoas integrantes ali do governo federal, pessoas próximas ao presidente Lula, que me disseram que eles ainda estão desenhando os passos desta substituição. Toda a negociação com a União Brasil para a troca já foi feita. O que eles estão buscando é uma solução para a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, qual o caminho que ela vai tomar depois desta substituição, se, eventualmente, volta para a sua posição de deputada federal ou se assume um outro cargo na gestão do governo federal. Isso deve ser acertado, de repente, daqui a alguns dias. Por quê? Porque o presidente Lula também já tem uma outra viagem para o exterior, viaja na próxima terça para a Itália, ele vai se encontrar com o Papa Francisco e, depois desta visita ao Vaticano, ele segue para Paris para participar de uma cúpula promovida pelo presidente francês Emmanuel Macron. A gente vai seguir acompanhando o evento aqui em Belém, afinal de contas, tem uma expectativa política este encontro do presidente Lula com o possível futuro ministro do Turismo, o deputado Celso Sabino. Carol, volto com você. Era mais do que um pato no Tucupi, né, Pedro? Obrigada pelas informações, consegui matar também um pouquinho da saudade de Belém.